Gestalt chegou aqui no Sunset Awakening, servidor global e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês tudo o que eu achei do Gestalt Seus pontos positivos, negativos, sugestões de upskill e por aí vai Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo aqui no canal do Ney e bora conferir sobre o Gestalt Eu já tinha uma bagagem de gameplay com ele lá do servidor chinês, também vi algumas gameplays dele nos duelos galácticos Inclusive no vídeo de terça-feira à noite, que no caso foi ontem, antes do dia anterior que eu gravei esse vídeo Ele também conseguiu uma gameplay dele no campeonato de Amiel, mostrando um potencial de DPS absurdo do Gestalt Então bora lá, conferindo aqui primeiramente seus status, é um status bem DPS mesmo, bem papel Um personagem que vai precisar aí de uma proteção, como é o Orfeu, Cano, Milo, Divino, Radana, até eles começarem a se sustentar Ele também tem uma proteção e a gente vai falar isso já já Esses aqui, aos vínculos do Gestalt, então se você não tem esses personagens bem upados, também pode dar alguma zica aí referente aos seus atributos extras Principalmente aí que tem muitos jogadores que não uparam o Death 2 e Shijima, né? Que ele faz parte aí da saga Next Dimension E ele também tem uma das piores casas que abriu do legado, né? Por enquanto composto 100% de ND E aqui fica como um ponto negativo bônus, né? Pro Gestalt pelo menos no início, até acrescentarem mais personagens aqui na casa, né? Que isso influencie diretamente nos seus status bônus, comparado a outros que tem casas mais bem elaboradas, mais bem upadas aí na sua conta E agora vamos para o primeiro motivo pra você investir no Gestalt, flechadas Então, nosso amigo aqui tem uma ilusão do Centauro, que ele tem a vantagem de atacar os inimigos passivamente no momento que eles gastam energia Isso é bem interessante, porque você não estará gastando energia pra dar os ataques nesses inimigos E cada hit é como se fosse um dano diferente Então isso aí vai aumentar bastante a era do Tarnassus também Em contrapartida, se você usar Cosmos de Debuff, vai aplicar várias vezes aquele Debuff Pra quem já manja o Diogo Divino, congelando aí, fica aplicando várias vezes O Aldebo Divino dando um ataque aí, os seus contra-ataques Quando ele tá com o Elfo de Sangue, por exemplo, ele vai aplicando toda vez que ele dá o contra-ataque no mesmo alvo Então, isso aí, ah, chegou lá um cano de gêmeos, atacou, deu três flechadas nele Se tiver Cosmos de Debuff, a Nêmona é fogo de sangue, já sim, tu vai aplicar três vezes o Debuff Isso aí é bem interessante também, custo zero e ainda pode aplicar Debuff E como é um ataque em reação, ótimo também pra combate com Víbora de Chifras E qual que é o dano que as flechas causam? As flechas causam um dano equivalente ao level da sua Skill 3, tá? As flechas douradas e ele também tem um limite de armazenamento de flechas, né? Ele começa com seis no level 1, podendo ter até dez flechas Mas o tanto que ele vai começar na luta, vai depender também da sua Skill level 4, tá? Ele começa com duas flechas e é interessante você upar essa Skill aqui Porque quanto mais flechas ele tem, mais ele vai causar dano, principalmente na rodada 1, beleza? Eu recomendaria aqui um mínimo quatro, tá? Pra vocês começarem com cinco flechas pra ele ter bastante dano Mas então é aquela coisa assim que você poderá fazer alguma diferença Em alguns determinados combos que eu iria apresentar nesse vídeo Mas obviamente uma flecha vai fazer bastante diferença Mas essa uma flecha do level 5 são quatro livros a mais Agora vamos para o motivo número 2, proteção das flechas Continuando aqui, ele tem uma proteção adicional pra cada flecha que ele ainda não gastou Que reforça novamente a sinergia com a ilusão de Centauro E ele vai começar aqui com um limite de até seis flechas E pra cada flecha que ele tem armazenada, ele tem 5% de redução de dano Com limite de até 30, lembra que ele pode ter até dez flechas Mas só vai contar até seis Seis a dez flechas ele vai ter aí a proteção máxima de 30% E na medida que o inimigo for gastando as energias, as flechas forem sendo gastas Ele vai perdendo, né? Vai reduzindo aí a sua proteção, a sua redução de dano Em troca de causar dano no inimigo Beleza? Então isso aí é muito vantajoso Principalmente para, sei lá, o inimigo já que dá um hit kill No nosso amigão aqui Ah, puxou lá a exclamação de Athena com o Wish Ele vai ter os 30%, né? Dependendo aí da quantidade de flechas que você tem Ele vai ter redução de dano E depois ele vai gastar as flechas no milho da exclamação de Athena Um cano de gêmeos querendo atacar ele Enfim Então é uma proteção muito interessante Ela vai aumentando, diminuindo, aumentando, diminuindo Então mesmo que o gestalt seja um personagem de papel Enquanto ele estiver com flecha guardada Ele vai ser menos papel do que aparenta-se Agora vamos para o motivo número 3 Balança das flechas Por que balança? Porque esse aqui é uma skill que o inimigo vai balancear com o seu gestalt O inimigo pode decidir tomar o seu dano picado Ou tomar todo o dano armazenado do gestalt Então é uma formação aí que não gasta energia do inimigo Deixa o dano do gestalt muito, muito alto mesmo, beleza? Como é que funciona esse skill? Ele vai causar o dano aqui que começa com 500 Um limite de até 700% E depois que ele usar esse skill de custo 2 Ele vai gastar todas as flechas armazenadas Ou seja, se o inimigo deixou você ir lá com 6 flechas, por exemplo Ele vai dar mais 6 flechas Esse aqui está no level 5 Vai dar mais 1200% de dano E aqui no level 5 também 1900% de dano É muito, é muito a flecha Então o inimigo vai ter que balancear aí Se ele vai querer tomar as flechadas ou não Porque se ele não gastar as flechas do gestalt Também vai vir muito dano do gestalt É um dano relativamente razoável, tá? 600% Caso ele não tenha todas as flechas, tá ok? Mas em contrapartida também Depois que ele dá o ataque ele recupera a flecha Lembra que ele também reduz o dano Quando ele tem flechas armazenadas Então o gestalt atacou Vai bufar aí a sua defesa E o inimigo novamente vai gastar energia Para tomar dano E novamente tirar esse aumento de resistência de defesa Ou resistência de dano que ele tem Então é bem interessante, tá? Essa skill aqui Eu recomendaria ela também em level 5 Ela tem muitos efeitos Já além de aumentar 50% de dano Ganhar uma flecha extra Que uma flecha extra É aumento de dano no inimigo É aumento de redução de defesa em você também E é isso, tá? Mas dá para deixar aí talvez um level 4 Até mesmo um level 3 Até que no level 4 não faz muita diferença não Talvez um level 3 aí Possa ser interessante para a galera Que está querendo jogar com o gestalt mais barato Eu gostaria de gastar recursos Com outros personagens Fechou? Agora nós vamos para Cultivo número 4 Flechas extra Cara, ele também tem uma outra vantagem Caso ele dá kill em algum inimigo E se sobrar alguma flecha Ele ataca aleatoriamente as flechas restantes Isso aí é bem da hora Que otimiza o dano É mais ou menos como se o Tarnatus explodisse o olho lá Só que aí O inimigo estava lá Faltando 10% de vida E o Tarnatus arrancou 225% da vida do inimigo Então sobrou mais de 200% aí De que o Tarnatus poderia causar em dano Aqui do gestalt não O inimigo se tinha lá 4 flechas Ele faleceu com 2 flechas Vai causar mais 2 danos 2 ricks né Em outros inimigos Isso aí é bem interessante também Poderia economizar não atacar Poderia né Mas pelo menos Ele via regras Ele causaria mesmo Com o inimigo Com 0 pontos de vida né Então fica aí Uma vantagem adicional Do gestalt Porque agora Nós vamos conhecer o motivo Número 5 Ao Java Ao Java Ao Java Pra quem não sabe É aquela malinha das flechas né E como é que funciona Essa ao Java Seria as recuperações das flechas Que como você faz Para adquirir Então além das flechas iniciais Com a ilusão do Centauro Que você só ativa Obviamente uma vez E eu acredito Que quando resetar Também com a Artemis Você está querendo resetar O gestalt do inimigo Ele vai Você olha a skill dele Porque ele vai ficar com Essa quantidade de flechas aqui Ele também recupera As flechas aqui Tá certo Na sua skill 2 E também na sua skill 1 Eu recomendo Jump skill Level 2 Ou level 4 Level 5 Não faz muita diferença Aumenta um pouquinho De dano Mas ele não ganha Flechas extras Então o ideal seria Aqui level 4 Recuperou a flecha Vai recuperar Dano extra no inimigo Vai aumentar Sua resistência A dano também Outras formas De você recuperar Essas flechas Seria com duplo turno Você usa uma build De X1MM Da ataque base Depois você usa A flecha da deusa Até mesmo com artemis Dando por exemplo Somente ataque base E dar os seus ataques passivos Isso aí É bem interessante também Agora vamos para o motivo Número 6 Flechas do céu As flechas do céu Seriam seus ataques Que causa aí Com a ilusão do centauro Com as flechas douradas Seus ataques passivos O que eu gostaria De reforçar aqui Para vocês É que mesmo que O nosso amigo Gestalt Esteja controlado Caso ele tenha flecha As flechas Irão acertar O inimigo Inclusive Hipnus Não é counter dele Eu testei Na live Inclusive Se você quiser ver a live Que eu fiquei testando O Gestalt Vou deixar no comentário Fixado também E se você não for inscrito lá Dá aquela moral A gente está quase batendo Aquele 1k Beleza Continuando aqui O Gestalt Ele tem essa vantagem Que ao contrário Por exemplo Do Orfeu Ficou controlado Vai parar de tocar A Lira Ele não Sem flecha Vai atacar o inimigo Beleza O Gestalt Do inimigo Ele vai entrar No pesadelo Ele vai recuperar As flechas Ativar a flecha Caramba O Hipnus Não é counter dele Cara Grupa essa manga Aí ó Hipnus não é counter Coisa que eu achava Que ia ser Agora vamos para o motivo Número 7 Combos O combo que eu gostei De utilizar com ele É o combo com o Hiss Porque se você Principalmente Tem essa skill aqui Bem upada Level 4 Level 5 Ele tem um potencial Muito Muito alto De causar dano No inimigo Inclusive Ele deu Hiss skill Nos duelos sagrados Que o dano Nem é grandes coisas Assim Em June Em Orfeu Por exemplo Principalmente se o inimigo Não tem proteção Como o Shion Sapuri Ou o Aldeba Divino Se é um inimigo Que só tem lá Uma Junizinha Tem uma Saori Tem os seus curandeiros Mas não tem esses Redutores de dano Você puxa lá com o Hiss Ele vai dar uma kill Em algum adversário Beleza? Inclusive Se for um personagem Até papel Como o Orfeu Por exemplo Um cara chato Aí no método Talvez até com o Aldeba Divino E o Shion Sapuri Ele pode dar kill Não dê uma conferida nisso Porque Tem que esperar aí Nos duelos galácticos Que ele vai ter o reforço De dano também Outra estratégia Que você pode utilizar Com ele É referente a Buffers Por exemplo Um Duco Divino Que esteja bem longe dele Ele vai dar suas flechadas passivas No inimigo Buffado A mesma vibe Do Ike Divino Do Orfeu Beleza? E também Você pode combar ele Com o Lune Que para cada flechada Que ele acertar No inimigo Vai dar também Uma queimadura No adversário Então Fora alguma das estratégias Que tem um reforço De utilizar Outros personagens Que eu achei Que fica bem interessante Com o Gestalt Embora O Doku Não seria talvez Uma das melhores opções Mas vai que Você tem alguma estratégia Aí E o Lune Talvez quando eu lançar O CR dele Ficar mais presente No meta Será um bom combo No futuro Também com o Gestalt O que é outro Buffer Mas os metas Sim Eu só vejo O Doku E o Lune Que são interessantes Agora vamos para O motivo número 8 Build Reação Cara Eu gostei muito De testar O nosso Gestalt Com Build Reação Que seria O inimigo Atacou E ele Você faz algum efeito Depois do ataque dele Build com Orfeu Build com Tanato Build com Aldeba Divino É muito interessante Porque Meio que você não fica dependendo Do como poderia dizer assim De selecionar alguém É mesmo Uma aleatoriedade Como a Honrada Como o Afrodite Por exemplo Você vai esperando Só o inimigo falecer Então Você fica atacando lá Passivamente E protegendo A sua comp Então É uma build Bem interessante Inclusive A principal build Que eu encontrei No PVP Do chinês É build Com esses carinha aqui Principalmente O Phil Com o Gestalt Beleza E por fim Vamos para o último motivo O motivo número nove Gestalt Reforçando a formação Então temos três opções Aqui que o Gestalt Pode melhorar Aí a sua formação Por exemplo Se você tem um Radar Ele vai poder Critar mais vezes Principalmente Se você tem um Aldeba Divino Por exemplo Para ativar as asas A mesma forma Também O Milo Divino Você ativa bastante Os pontos Miridianos Do Milo Divino E o Lune Com a distribuição De queimadura Cada flechado Que ele dá Mais queimadura E aí na hora Da chicotada O Lune Vai causar mais dano Então esses aí Foram os diferenciais Que eu encontrei Do Gestalt No momento Que eu estou gravando Esse vídeo Tem mais algum diferencial Que eu não citei Deixe aí nos comentários Que agora a gente vai falar Dos pontos negativos Do Gestalt O primeiro ponto negativo Que eu encontrei No Gestalt É referente A munição Das suas flechas A partir do momento Que ele gasta Todas as suas flechas Iniciais Fica um pouquinho Mais difícil Recuperar as flechas Ainda mais Quando ele não distribui Muito bem O seu dano Dependendo aí Da estratégia E da formação Do inimigo Também Ele fica bem defasado Inclusive Isso já emenda Com o segundo ponto negativo Do Gestalt Que é Rodada 2 A partir da rodada 2 Como ele não vai Recuperar mais flechas Aqui Acaba que ele vai ficar Tipo Às vezes Sem flecha nenhuma Ele vai começar Só com as flechas Da sua skill 2 Literalmente Ou da sua skill 1 Então se você tem Uma build de monoturno Com Gestalt Ele vai ficar Com muita pouca flecha E o dano aqui Poderá ficar Muito defasado Também Que chegando Na vez do Gestalt Ele só vai dar O seu 700% De dano E isso já é uma Zika Também Lógico que pode ter Vários outros combos Como o Wish O Gestalt Joga por último Na rodada 2 Ele recupera flecha Na rodada 3 O Wish Dá pra usar o combo Novamente E aí você aproveita Essas flechas Estão com o Wish O Wish é bem interessante Com o Gestalt Falando nisso Mas tirando isso É complicado Só jogando mesmo Pra ver que Gestalt Ele vai ficando Um pouquinho mais Ineficiente Na rodada 2 Beleza? Não que fique péssimo Mas diminui Sua efetividade Na rodada 1 Ele realmente É muito interessante E por fim A que mais incomodou Ele É a nossa June A June Incomoda demais June mais cura Então é June mais Axel June mais Saori June mais Hypnos E como ele vai dando Dano picado Aí acaba que Fica um dano pifio Em todo mundo E a Saori E o Hypnos Consegue curar Muito bem A June Vai ser a principal Cauter Será muito interessante Você usar uma build De Wish Pra tentar dar kill Na June Por exemplo Ou no curandeiro Na Saori No Hypnos Do inimigo Vai aí da sua Estratégia Caso não Você não use um Wish Eu recomendaria E aí você Banir a June A menos que você Tenha algum outro Cauter Para a June Aí Senão A rodada 1 Que é a melhor Rodada do Gestalt Vai ficar muito Muito defasada Mesmo Tá? Obviamente Poderemos ter Outros Cauters Do Dele Principalmente A Atena Também E Atena Sendo a primeira A jogar E ela Ficando tipo Imortal Por exemplo E gastando Energia Caso o inimigo Não tenha Ficado com custo zero Poderá gastar Umas flechas A toa Do Gestalt Mas vai ser Uma coisa Bem mais Pontual A June Realmente Vai ser A que mais Vai incomodar Beleza? No geral Eu achei O Gestalt Um personagem Bem interessante Como Por gestão De build De Cosmos Recomendo Elf de Sangue Ou Víbora De Chifres Achei As mais Interessantes Poderia até Ter Quimera Também Se você Vai pensar Em usar Uma build De Artemis Ou com Shun MM Dar duplo turno Para ele Para ele Ficar Com bastante Buff E até mesmo Se usar Em algum PVE Não sei Onde ele Poderia ser Útil Em PVE Beleza? Gestalt Parece um personagem Interessante? Parece Mas ele é um personagem Essencial Que talvez Vai levar Você Para acima Do Jamiel É um personagem Que um Tanato Estarei na frente Um Orfeu Estarei na frente Um Radamantes Por exemplo Estarei na frente Olha só Esses inclusive São tipo Free to play Tem volume de habilidade Nem gastando Livros azuis Mas você já tem Todos os personagens Do Cox Já tem Todos os Tier 1 Que inclusive Se você não sabe Quem são os Tier 1 Vou deixar nos cards A Tier List Para vocês verem Quem são os Tier 1 E o Gestalt Eu acho que ele chega No máximo No Tier 2 Ou seja Se você não tem Todos os Tier 1 ainda Eu não recomendaria Você pegar O Gestalt Também Apenas para completar O COG Eu tenho Muitas gemas Vou pegar ele lá Ou para o level 80 Ele vai dar Uns vínculos Para essa galera Nas casas dos Cavaleiros Melhor dizendo Não 2-3-3-3 Só para você pegar A restituição Aproveitar ela Ele não vai ser Um personagem Tão legal assim O Camus Divino Com certeza Faria muito mais Estragos Com essa mesma build Mas pelo menos Vai dar para você Brincar E aproveitar com o Gestalt E guardar os recursos Para quem realmente Interessa Mas se você não está pensando No Gestalt Agora Esquipa também Os livros E foque os livros Nos Tier 1 Que você ainda não tem Beleza? Então é isso Vou deixar sugerido Nos cards O vídeo dele No Jamiel Para você ver A diferença A diferença do dano Dos duelos sagrados Para o dano Dos duelos Relativo A vida real Seria o Jamiel Beleza Que eu consegui Gravar uma luta Duas lutas com ele E a live No comentário fixado Eu batendo papo Com a galera Sobre o Gestalt Se vocês quiserem Dar uma conferida No comentário fixado Para vocês darem Uma olhada lá também Não esqueça de deixar Aquela moral nesse vídeo Com seu like Sua inscrição E se possível Compartilhar Com seus grupos Do zap Da sua legião E se inscrever lá No canal Nem lives E claro Para mais vídeos Vocês estão ligados Vai ter alguns Digados nos cards Esse aí na tela No comentário fixado Valeu e fui